Música Está chegando mais uma edição da tradicional festa maína que acontece no Gramadão da Vila A. A nossa equipe foi conferir as novidades para este ano. Olá Andréia, olá você que está nos assistindo. Nos próximos dias 24, 25 e 26 de maio acontecerá a 13ª edição da tradicional festa maína no Gramadão da Vila A. E para falar um pouco sobre o evento, nós estamos aqui com o seu Valmir, que é um dos coordenadores da catedral e um dos coordenadores dessa festa. Tudo bom seu Valmir? Como é que acontecerá essa festa? O nosso evento acontecerá no Gramadão da Vila A, conforme tu já falou no dia 24, 25 e 26 de maio. Com grande gastronomia alimentícia, com todas as... nós temos em torno de umas 20 barracas de gastronomia de inverno. Agenda artística todos os três dias com dança de quadrilha, com danças tradicionais gaúchas, com muitas bandas. E isso acontecerá começando no dia 24, às 19 horas, dia 25, sábado, começando às 11 e terminando às 23 e domingo, começando às 11 e terminando às 23 horas. E assim, seu Valmir, para onde será destinado a arrecadação total deste evento? Essa receita que a gente arrecada no Gramadão da Vila, que é um dos dois eventos que a gente, a catedral, faz, que é a festa da padroeira e a festa maína, a gente converte para a construção, continuar a construção da catedral e também para a nossa comunidade aqui, da nossa Vila. Certo, obrigado. Então, fica aí o convite para a população que quiser vir, prestigiar esse evento e ao mesmo tempo estar ajudando. Fica o convite. A FESPOP, o festival de maior expressão do Paraná, terminou neste fim de semana. Nem mesmo a chuva atrapalhou quem foi assistir aos shows ao ar livre. A 11ª edição da FESPOP 2019 encerrou com chave de ouro na cidade vizinha de fronteira com o Foz do Iguaçu, em Santa Terezinha de Itaipu, precisamente no Parque de Exposição e Eventos, onde estavam presentes um público nacional e internacional, que mesmo com alta quantidade de chuva nos quatro dias, aproveitaram para visitar o evento que acontece anualmente e faz parte de uma das maiores exposições do Oeste do Paraná. A expectativa é superar o sucesso das edições anteriores, tanto em número de pessoas, quanto de exposições e atrações presentes. Uma meta não muito fácil, já que na edição anterior passaram cerca de 170 mil pessoas pelo festival, e a sua principal característica foi mantida também para esta edição, o acesso totalmente gratuito ao público visitante. Com direito a duas apresentações do DJ Alok nos dias 10 e 12, no domingo o festival ainda contou com os shows da banda Atitude 67, Mayari Maraíza e Kevinho, que finalizaram os quatro dias de apresentações. O Diz e Notícias termina aqui, nós voltamos ao vivo amanhã a partir das seis e meia da tarde. Um ótimo descanso para você, obrigada pela companhia e até lá, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho